Três e quatro Primeiro é o beijo quente procurado A língua procurando a outra e lido Se a boca combina, se combina o beijo Meio caminho andado Depois é a pele, se a textura vale O pelo com pelo, o pelo com seu pelo Ou os pelos com meu pelo O medo, depois o cheiro um procura no outro O cheiro de colônia, o cheiro de prazer E os dois se embriagam ou vão até o banheiro Depois a cor, o amor tem cor Cada amor tem uma cor Cada beijo tem uma cor Cor de caramelo doce Cor de madrugada fria Cor de caramelo doce Cor de madrugada fria Primeiro é o beijo quente procurado A língua procurando a outra e lido Se a boca combina, se combina o beijo Meio caminho andado Depois é a pele, se a textura vale O pelo com pelo, o pelo com seu pelo Ou os pelos com meu pelo Ou o medo Depois o cheiro um procura no outro O cheiro de colônia, o cheiro de prazer E os dois se embriagam ou vão até o banheiro Depois a cor, o amor tem cor Cada amor tem uma cor Cada beijo tem uma cor Cor de caramelo doce Cor de madrugada fria Cor de caramelo doce Cor de madrugada fria Depois a cor, o amor tem cor Cada amor tem uma cor Cada beijo tem uma cor Cor de caramelo doce Cor de madrugada fria Cor de caramelo doce Cor de madrugada fria Caramelo doce Cor de madrugada fria Cor de caramelo doce Cor de madrugada fria